O pedal da cooperação que estamos realizando pela segunda vez aqui em Muriá é uma ação das nossas duas agências aqui de Muriá, do Centro e da Barra, liderada pelo colega agora Rafael, que está substituindo o Jefferson, que voltou para o Rio Grande do Sul, e o colega Eduardo, que gerencia a agência da Barra, então com as suas equipes aqui com muita responsabilidade e com muito carinho organizando esse momento, representando a cooperativa aqui. E o que é mais importante nesse momento foi a participação de várias entidades, de toda a comunidade, apoiando o SICREG nesse chamamento que foi feito, uma ação solidária para levantar recursos para serem doados para a Fundação Cristiano Varela, hospital do câncer, para a área da pediatria, onde esse recurso com certeza vai fazer diferença na vida dessas crianças que estão lá em tratamento médico e que é tão importante nós termos esse olhar para eles. Então, o Federal da Cooperação tem esse intuito, né? Solidariedade, participação, cooperação, nos darmos as mãos, entidades, enfim, sociedade, para que a gente possa conseguir os resultados que a gente almeja com o Dia da Cooperação.